Sabe os irmãos, né? Eles não... Eles só querem Que a gente coloque O que ele gosta Né? Deleira Sobeu! Deleira Como é que ele gosta? Deleira Uma canção vai Mãe 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 O que você quer, Davi? Não tá vendo que eu tô fazendo vídeo? O meu carro é no carro. Você não quer dar uma toca? Você quer do balão? No balão, no balão, no balão. Depois. Depois, galera, a gente vai jogar o do balão. Porque o meu irmão não... Tá me enchendo o saco. Pronto. Agora eu descobri. Então... Entendi agora. Eita! Pelo, amiguinhos! Ganhamos, galera! Agora a gente vai jogar... O do balão. O do balão. Eu vou sair daqui. O do balão. O do balão. Eita, cavou aqui um pouquinho. Mas daqui eu pouco volto. No do balão. Não, do balão. Aquilo é do papai. O jogo de futebol é do papai. Tá bom. Então a gente só tem três jogos, né? E um monte em outro lugar. Eu acho que vocês já jogaram. Então eu acho que vocês já sabem. Não pode deixar alguns desses negócios encostar no balão. Tá, galera? Tá, galera? Né, Davi? Ó, borboleta. Borboleta? É. Não, borboleta. Olha, avião. Avião. É, o avião. Vamos lá começar de novo, galera. É. Nossa, de novo. De novo. Agora eu vou colocar de desafio. Esse daqui é muito fácil. Eita. Eita. Eita, pulou. Eita. Esse daqui é mais fácil ainda. Itens daqui já é difícil. Conseguimos. A primeira vez que eu consigo. Vamos lá, galera. Ganhamos. Vou comerciar o chato. Se alguém aí não gosta de comerciais, coloca um. Se alguém gosta, coloca dois. ou não gosta de comerciais? É. Ganhamos. De novo, galera Para, Davi De apertar minha garganta Eita Já tô vendo que é fácil Se alguém ainda não sabe Vai ficando fácil Daí depois Vai aumentando O edifício Né, Davi? Eu perdi aqui no mais fácil Que tem Agora a gente vai começar De novo Ah, Davi Você fez eu perder Ai, eu tô bebendo Você tá bebendo Então tá Para, 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 bebê Eu tô fazendo vídeo E você tá me incomodando Tem que fazer silêncio Eita bolas Não, um graveto Me acertou Eu vou pegar aqui Para começar os cormenciais E você sabe, né? Eu vou ter que começar Tá tudo E já tá tudo Todo mundo E já tá quase acabando E o meu irmão Tá se aproveitando A música E ele está dançando Ai Vamos lá Para aí Esse daqui também é fácil Esse daqui também é fácil Viu, eu não fiz nada E já tá ficando difícil Esse meu irmão Tá me Tá me Ficando raivoso Tá me deixando Gravo Tá escutando aí Os tapas É ele Que está fazendo em mim E agora ele tá Partindo com a cabeçada E agora ele vai Me dar uma gravata Se vocês não sabem O que é a gravata Ele está me Forcando É o avião É o avião Esse meu irmão Tá me tirando do sério Com licença do meu rosto Eu não consigo fazer Vídeo desse Vídeo Desse em cima de mim Meu irmão Meu irmão quer brincar Galera Enquanto que eles Estão fazendo o vídeo E ele Partiu Porque a gravata De novo Ai agora Partiu pro soco Não Não Sem mexer Sem mexer Sem mexer Não Não Davi Travou Agora E agora Ah O Davi Colocou Ai O Davi Colocou aqui No jogo Na motoca Ai Vamos Na motoca Ah vamos Então na motoca Já que não Quer ir No jogo Do balão Do balão não Então a gente Vai ir na motoca Level Level Eu sei Peraí Level Level 9 Oi Não posso Gostar na água Senão vocês Sabem Eu não Eu vou morrer Ai Não morde Não morde Socorro Galera Agora Agora Ele quer Fazer De tudo Pra me Matar Ai Meu Deus Soltou O bichão Agora Ufa Ai Ai Não 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 Ai Ele Acha Que eu Sou um Cavalinho Agora Ai 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 Socorro Mai 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 So cold. So cold. So cold. O que que eu vou fazer, né, galera? Deixa ele chorando. Eita, mais um, ai, socorro, eu ia falando mais um mortal, mas, ah, nem um mortal, ah, 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 hih, ah, hih, ah, 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 ah. Socorro, socorro. Davi, eu já tô roco. E tá roco. Eu tô gripado. E, e quase morrendo. Para com isso. Ganhamos Só que não Agora eu vou morder Agora eu vou morder Ah, Davi Agora o Davi partiu pro tapinha Droga Vou morder Não vou dar cabeçada Cabeçada Ai É pior do que isso aí Olha só, galera Mãe Eu vou entrar aqui sem querer No jogo Dos beguês Que o nome desse Que o nome Que o nome dele É Qual que é o nome Ah, esqueci o nome dele, galera Perdi aqui por causa do meu irmão Eu sou bom Às vezes Nesse jogo Galera Aqui estou eu Aqui estou eu Eu acho que quando eu vencer Ou perder Eu Vou Encerrar Esse vídeo Esse vídeo Esse vídeo Esse vídeo Até agora eu não matei ninguém E agora morri Agora morri Tchau, galera Se inscrevam no canal Não esqueçam de Deixar o seu joinha E eu vou encerrar por aqui O que a gente fala, Davi? É que Não, não é assim É assim, ó Legal, legal, legal Deixar o seu joinha É muito legal Tchau, galera Tchau, tchau Tchau, tchau